Apoiar e fortalecer os órgãos de comunicação do interior do país. Essa é a meta da Frente Parlamentar em apoio e fortalecimento da mídia regional lançada hoje. Na cerimônia, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, destacou a importância de se levar a informação a todas as regiões brasileiras. A Frente Parlamentar tem o objetivo de debater políticas públicas para a mídia regional, aperfeiçoar as leis e apoiar ações voltadas para democratizar a comunicação e o acesso dos brasileiros à informação. No lançamento, o ministro da Secretaria de Comunicação Social declarou que assegurar que os brasileiros tenham acesso à informação, levando em conta as características de cada região, é importante para a democracia. Toda forma de você fazer com que essa informação chegue de forma transparente, de forma límpida, o conjunto da sociedade brasileira, todas as iniciativas são importantes. E eu penso que você fazer com que a informação chegue nas regiões do Brasil, considerando, como eu já disse, a diversidade cultural, as diversidades regionais do nosso país, eu penso que é fundamental, significa que o governo está se comunicando bem, que o governo está fazendo chegar a informação a todas as regiões do nosso país, portanto, a todo o povo brasileiro.